Um incêndio destruiu um apartamento e assustou os moradores de um condomínio residencial na noite deste domingo, no bairro Santos Dumont 1, em Governador Valadez. Olha lá o fogo, ó. O incêndio foi registrado em um apartamento no primeiro andar de um prédio de três andares. Olha como é que fica o final, ó. O final das coisas, ó. Achamos que tomaram conta do imóvel, né? Mas achamos que não atingiram os outros apartamentos. Graças a Deus, né? Em uma ação rápida, o fogo foi combatido e, de acordo com os bombeiros, os moradores explicaram que o prédio não tem aquele documento cuja sigla é AVCB, que é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, e nem sistema de hidrante. Ninguém ficou ferido e as causas do incêndio estão sendo apuradas. A perícia vai apurar as causas e o Corpo de Bombeiros vai, juntamente com as autoridades competentes, saber por quê, né? A casa está sendo habitada não tendo essa documentação. É fundamental essa documentação, né? Especialmente durante essas coisas de prevenção ou de combate imediato ao incêndio, né? É. Aí.